Ei, você aí! Você tá buscando faturar no mínimo 3 mil reais dentro do mês trabalhando com confeitaria em casa, mas até hoje você não conseguiu encontrar nada que te ajudasse a ter esses resultados concretos? Então você tá no lugar certo, parou no vídeo exato, porque você está prestes a ter acesso a um evento com as principais técnicas utilizadas pelas melhores confeiteiras para ganhar uma renda extra de verdade, para poder ajudar nas despesas de casa. No dia 15 de setembro, anota essa data, às 19 horas, eu farei o encontro online 100% gratuito. E nessa aula, você irá descobrir os 4 pilares fundamentais de como ter um preço justo em até 24 horas. Eu vou te ensinar tudo nesse evento de maneira fácil, de maneira descomplicada. Basta você preencher os seus dados aqui abaixo e clicar no botão Sim. Sim, eu quero receber a minha vaga para o webinário grátis. E você irá receber imediatamente lá no seu e-mail a confirmação da sua vaga. O que você tá esperando ainda? Faça parte das confeiteiras de sucesso que não tem mais prejuízo nas suas encomendas. Clica agora aí nesse botão para garantir a sua vaga. Não custa nada! Tchau, tchau! Tchau, tchau!